Olá, sou a Carolina Pulga e quero lhe fazer um convite. Dia 10 de novembro deste ano estarei em Curitiba com o primeiro simpósio de saúde estética e oito molecular em Curitiba. Você não pode perder. Então, é o primeiro simpósio curitibano de saúde estética e oito molecular. Faça sua inscrição dia 10 de novembro, não se esqueça. Será fantástico, muitas novidades, palestrantes de todas as regiões. Vai ser um dia muito legal para você poder conhecer, poder se reciclar, poder saber um pouco mais sobre a oito molecular associada à saúde estética. Enfim, muitas novidades. Você não pode perder. Então, se inscreva em nosso site www.sbbme.org.br. Não deixe para depois. Ainda está no primeiro lote. Para você que é da área da estética, você profissional de saúde e da estética pode participar. Todos os profissionais que atuam com estética. Vocês pós-graduandos e principalmente vocês graduandos, que ainda não sabem em qual área vão se especializar dentro da sua profissão. Então, não perca essa oportunidade. Faça sua inscrição. Entre em nosso site, aproveite e nos veremos dia 10 de novembro em Curitiba. Quero tirar aquela fotinha com você, te dar um carinhoso abraço e melhor ainda, poder compartilhar todo o meu conhecimento e as inovações que eu vejo no mercado com você. Então, até dia 10 de novembro em Curitiba.